No período, por isso você precisa fazer de tudo para se libertar desse mal que te faz querer mal a outras pessoas. O termo que está aqui destacado no contexto em que foi empregado é... A palavra que, gente, pode ter várias classificações. Na língua portuguesa, são perigosíssimas, mas perigosíssimas, as palavras que e se. São perigosíssimas as palavras que e se. Perigosíssimas. A palavra que, neste contexto aqui, vejam só, por isso você precisa fazer de tudo para se libertar desse mal que te faz querer mal. Desse mal, o qual... A palavra que, neste contexto aqui, faz referência ao antecedente mal. Ela pode ser substituída por o qual. Quando a palavra que puder ser substituída por o qual, os quais, a qual ou as quais, ela será classificada como pronome relativo. Então, quando a palavra que estiver fazendo referência a um termo antecedente e ela puder ser substituída por a qual, as quais, o qual ou os quais, ela será classificada como pronome relativo. A alfa é a solução para o nosso problema. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PEMERG, do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica para relembrar aquela matemática da Tietê Teca, um módulo completo de matemática, você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho, todas as aulas terão suporte, tira dúvida, e mais quatro bônus, é isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais seis meses de acesso, é isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58, no cartão de crédito, ou 257 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor, menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui, clique aqui no link, e matricule-se agora mesmo, no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo, tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.